Alô! Só que esse é... Esse negócio de ser, irmão. E esse é o tábio do seu peito, machucar o seu coração. Bora lá! Preteramente guarde suas artes Faixo que a tarde que eu vi as suas palavras Me procurando a conversa assim de matar Sei que tá procurando a crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não tem milagre, hoje não tem bebida Não tem batéia, não tem bebida Oh, 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 oh! Você tomarão na careça com a noz do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver contigo Um do outro, como se duas vagas se esgassem, procurando um forte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você é o mais doce da medalha e eu sou como o rei, estou no jogo Você sabe que a gente não tem uma alta vida, irmão de um do outro Um do outro, como se duas vagas se esgassem, procurando um forte São dois corações, escutando quem é o mais forte Cuida, doce! Cuida, cuida!